Eu vou trazer para vocês um estudo que mostra que o número de registros no país de agressões e ameaças contra mulheres aumenta em dias de transmissão de partidas de futebol. A conclusão é de um levantamento feito em parceria entre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Instituto Avon. Vocês veem aí algumas imagens. Nos dias onde há partida de futebol, são as fileiras, vocês veem os gráficos vermelhos. Nesses dias de partidas de futebol, é muito maior o número de registros. A gente vê exceções na sexta-feira, na terça-feira, mas nos dias quando costuma acontecer mais partidas, sábado, quarta-feira e domingo, é muito maior. Domingo é um número muito superior de casos de registro de lesão corporal. São registros de lesão corporal de mulheres que apanharam ou sofreram ameaças depois de partidas de futebol, eventualmente porque o time do companheiro delas ou do ex-companheiro perdeu a partida. Esses dados obtidos pela CNN foram levantados entre os anos de 2015 e 2018 e cruzados com as datas das partidas do Campeonato Brasileiro. O estudo foi feito em cinco capitais estaduais, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre. No dia da partida de um dos times na cidade, os registros nessa cidade contra mulheres aumentaram em 23,7%. Isso é uma ameaça. E o total de registros de boletins de ocorrência por lesão, ou seja, por agressão física, ele costuma crescer 20,8%. Esse percentual aumenta ainda mais para quase 26% quando a partida é disputada na própria cidade, ou seja, quando o torcedor vai ao estádio, o time dele perde, ele volta para casa, e aí esse canalha, esse criminoso, desconta na companheira. O balanço aponta que a maioria dos episódios de ameaça ou de violência tem como autores companheiros ou ex-companheiros das mulheres. O levantamento mostra ainda um retrato racial do Brasil. Em Salvador, em Belo Horizonte, mulheres negras correspondem a mais da metade das vítimas de violência. E em uma tentativa de diminuir esses números, mudar essa realidade triste do Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol assinou nesta semana um protocolo de intenções para combate à violência contra a mulher. A ideia é viabilizar um programa nacional chamado Antes Que Aconteça. Essa iniciativa prevê palestras educativas e uma rede de apoio a mulheres vítimas de violência. E é sobre esse assunto que eu gostaria de conversar, e vamos conversar ao vivo na CNN, com a senadora Daniela Ribeiro, que é uma das idealizadoras desse importante projeto, que tem a participação também do Ministério da Justiça e do Conselho Nacional de Justiça. Senadora, muito obrigado por estar na CNN em São Paulo e por participar dessa nossa entrevista. Gostaria que você contasse um pouco como é esse programa. E eu já soube que deve ter aí algumas campanhas nos estádios de futebol durante as partidas. Então, boa tarde para você, Uri, boa tarde para a Ludi. Dizer que para mim é uma grande honra, é uma alegria estar aqui, e principalmente para falar de um tema tão importante quanto esse que vocês trazem. A ideia do Antes Que Aconteça, ela nasceu quando eu estava na Comissão Mixta de Orçamento, presidente da Comissão Mixta de Orçamento, o ano passado, e tendo a oportunidade, porque políticas públicas sem recursos a gente não tem como realizar, não tem como fazer. Então, tendo a oportunidade de colocar no orçamento o recurso para um programa onde o nome já diz tudo, a gente quer que seja evitada a violência. Então, antes que aconteça, ele vai de um pacote que atua desde a prevenção na educação, e a gente fala educação nas escolas, até o final dele, que é o empreendedorismo feminino, que é você dar a possibilidade da independência da mulher. Mas dentro desse escopo, nós temos, e aí eu preciso dizer, da atuação junto ao Ministério da Justiça, conosco, através da secretária de acesso à Justiça, Sheila Carvalho, a participação do CNJ com a conselheira Renata Gil, assinamos também um termo de apoio junto com o ministro Barroso, enquanto presidente do CNJ, e também da deputada Soraya Sanz, que é inclusive procuradora da mulher na Câmara dos Deputados, tendo esse escopo dessas mulheres, a ex-ministra Luciana Lossi. Nós lançamos o ano passado, o ano que aconteça, e começamos a afirmar, a entrar, e é importante dizer, em todas as áreas onde a gente compreende que essa, da necessidade de se dialogar, e principalmente com os homens, que esse é o nosso público na realidade, porque as mulheres, a gente se entende o que é que a gente passa. Então, dentro desse contexto, tudo que foi passado aqui por vocês com relação aos jogos, isso é uma realidade, uma realidade que acontece aqui, por exemplo, no meu estado, na Paraíba, nós temos o acompanhamento da Secretaria de Segurança Pública através do Centro Integrado de Comando e Controle, e que mostra que, porque esse número aí, inclusive, pode variar, no sentido de estados, por exemplo, então, mostra que chega até 40%, por exemplo, em dias de jogos. Então, o que é que nós fizemos? Nós temos, no Brasil inteiro, só uma única mulher, presidente de federação de futebol, que é uma paraibana, Michele Ramalho, que eu procurei, Michele, para que a gente pudesse conversar com o presidente da CBF, e Michele já tinha aberto as portas no estádio, a gente já tinha entrado na Paraíba com o Antes Que Aconteça, e aí fizemos uma conversa com o presidente, que foi extremamente aberto e apoiador, para que pudéssemos fazer um trabalho de ganha-ganha, no sentido de que, não só as campanhas educativas, que elas são fundamentais, mas, principalmente, a gente poder trabalhar com os jogadores, que aí é a nossa contrapartida do Antes Que Aconteça, nós vamos dar palestras, que, inclusive, o presidente colocou lá, mostrou na CBF, tem todo um equipamento, tem toda uma estrutura para isso, nós vamos dar as palestras para os jogadores, árbitros, para servidores, para funcionários que ali trabalham, para todos os envolvidos, e também eles vão colocar, divulgar o Antes Que Aconteça, porque quanto mais divulgação, e eu vejo que é isso, é quanto mais se conhece o que existe em termos de proteção para a mulher, que esse é o primeiro grande programa de proteção, que eu diria que realmente, efetivamente, entra com recurso, e entra uma rede de apoiamento, e de pessoas que também estão vindo para junto, nesse sentido. Então, a gente fica feliz, nós entramos no jogo do Flamengo com o Vasco, o Antes Que Aconteça estreou nesse dia, e no outro dia, nós firmamos esse pacto, junto com a Federação Brasileira de Futebol, e o Antes Que Aconteça, para que a gente possa ver esses números caírem, e aí vamos acompanhar também com pesquisa, vamos acompanhar com monitoramento, já que o programa também prevê, dentro de uma série de situações, a distribuição de cartilhas, por parte da Confederação, para os torcedores que estão lá, que estarão nos jogos, que estão nos jogos, então, tudo isso é uma tentativa, porque é importante dizer, não é só quem está no jogo, quem está em casa assistindo também, geralmente, são homens. Essa é a grande questão, porque a pessoa está assistindo o jogo em casa, e aí perde o time dela, enfim, esse criminoso, a gente tem que chamar de criminoso. Isso, já está bebendo, vamos dizer, já está bebendo, e aí agride a mulher, que não tem nada a ver com a derrota do time dele, vai culpar o técnico, vai culpar o jogador, o que sua mulher tem a ver com isso? Senadora, eu vou querer saber mais detalhes, antes eu vou chamar a Ludmila Kandau, nossa setorista de esportes, que entende tudo de esportes, para fazer uma pergunta para a senhora. Oi, senadora, obrigada, Uribe, senadora, obrigada por conversar aqui com a gente também, queria que você detalhasse um pouco mais, como é que foi essa aproximação com a CBF, com as outras federações dos outros estados, teve uma grande aceitação, como é que se deu isso? Acho que é importante você detalhar isso aqui para a gente, porque é um assunto muito pertinente. Então, se deu, como eu disse, primeiro pelo acesso que eu tenho, e por ter uma única mulher, presidente da Federação de Futebol, que é justamente do meu estado, e é muito apoiadora nisso, Michel fez esse contato com o presidente Edinaldo, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol da CBF, e nós, junto com a, inclusive, deputada Soraya Santos, que é deputada federal, que é procuradora da mulher, nós estivemos na sede da CBF, e, durante a oportunidade, nós apresentamos, então, esses dados, números, de tudo aquilo que ocorre, no que diz respeito à violência contra a mulher, em dias de jogos, e também, no que diz respeito até aos próprios jogadores, vocês, vocês, mostraram aqui, situações onde deve ter o exemplo, enquanto isso, a gente também tem dentro de campo, lamentavelmente, também aqueles que quando chegam em casa, infelizmente, não compreendem o que é, o que é, se respeitar a mulher. Então, o presidente, aí, Lúdi, ele foi, extremamente solícito, e também trazendo já sugestões também, para fortalecer, essa rede de apoio, entendendo que a CBF, tem um, eu diria, um papel fundamental, desse contexto, né, e aí, já abriu as portas, para todos os jogos, inclusive, vai ter, aí, sorteio, para os próximos, os próximos, vai ter um sorteio, que vai acontecer lá, e ele disse que, nesse sorteio, que aí, você que entende muito de futebol, tá, Lúdi, eu entendo aqui, na política, e nessa questão, da violência, né, contra a mulher, que é onde a gente vem, na luta do combate, de combater. Então, nesse sorteio, onde vai ser transmitido nacionalmente, vai também se falar do programa antes que aconteça. E aí, nessa condição, de a gente poder trabalhar junto, porque o ideal é você unir a sociedade, em torno de um tema, que sofre todo mundo. quando ocorre um feminicídio, não é só, imagina que a criança, ela perde o pai, perde a mãe, porque perdeu a mãe, perdeu o pai também, então, a família toda, ela é atingida, porque a gente está falando do tipo de violência, aqui, que acontece, bom, usar anúncios de violência, mas, quando chega o feminicídio? Essa semana, também, estamos, inclusive, aguardando a sanção do presidente da República, com relação ao feminicídio, agora, ter se tornado um crime autônomo, e isso foi um grande avanço, também, com a questão do aumento das penas, também, no que diz respeito a essa questão de feminicídio. Então, assim, esse papel, esse público que a gente tem no futebol, é o público alvo nosso, do programa que acontece, são os homens. Então, é educar, que é isso que a gente precisa, por isso, também, a gente vai atuar dentro das escolas, porque eu entendo que a gente vai precisar de ter algumas gerações, ainda, para ver que esse número baixa bastante, porque a gente precisa educar dentro, também, das escolas, para que nossas crianças e jovens, possam compreender o que isso significa. Todo mundo tem uma mãe, tem uma irmã, tem alguém na família, e, ao mesmo tempo, todo mundo conhece alguém na família, que sofreu, ou sofre violência doméstica. Então, são números lamentáveis, mas o esforço, é que é importante dizer, de um programa que, pela primeira vez, traz recursos, aloca recursos, dentro do Ministério da Justiça, para que a gente possa trabalhar, realmente, com efetividade, dando as respostas necessárias à sociedade, e a quem, no caso, ao país que a gente representa. Então, eu fico muito feliz em ver, e é muito grata, realmente, a questão da CBF, foi um grande avanço, para todos nós, que vivenciamos tudo isso, vocês como homens, e tantos homens bons, que não vivenciam nada disso, e que são, pelo contrário, propagadores, do respeito à mulher. Então, isso é fundamental. E ter esse apoio, eu diria que nós vamos mudar, temos pesquisas também, com relação a essa questão da violência, nós vamos mudar, vamos ver um novo tempo, a partir de um acordo como esse, de uma assinatura, de um protocolo como esse, dentro da CBF, junto com o programa, Antes Que Aconteça. É interessante, porque os dados apontam, que nos Estados Unidos e Inglaterra, onde também tem um cenário de violência doméstica, depois de partidas de futebol, alguns programas, parecidos com o Antes Que Aconteça, acabaram ajudando, a diminuir esses números. Senadora, agradeço muito a presença da senhora, aqui no bastidor CNN, a gente conversou com a senadora Daniela Ribeiro, que está à frente desse programa importantíssimo, numa tentativa de basta, a violência doméstica, relacionada às partidas de futebol. Agradeço muito a presença da senhora. Eu que agradeço, uma boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. Uma boa tarde, muito obrigado, Lodi, por estar presente nessa importante entrevista. Agradeço muito a presença da senhora. Agradeço muito a presença da senhora. Agradeço muito a presença da senhora. Obrigado.